Opa! Salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo mais uma contribuição minha Não exatamente minha somente Para o quadro EG Dicas E com o jogo que vocês já estão vendo aí Aero Fighters de Super Nintendo Dica aí foi mandada pelo meu amigo Kurai Otan Cara, muito legal, Kurai, muito obrigado por você ter mandado a dica E cara, eu já te peço de antemão desculpas, cara Por ter demorado tanto pra fazer Eu tive muitos problemas com a emulação dos jogos aqui nesse PC Não com a emulação, mas pra gravar, pra capturar Fiquei com muitos problemas aí durante algumas semanas Descobri o que tava acontecendo E agora eu já posso fazer normalmente A sua dica, beleza? E a dica aí que o Kurai mandou Ela consiste em a gente destravar uma nave De nome um tanto quanto estranho O tal de Rabio Bem esquisito Mas enfim, bora lá pra truque A gente vai começar aqui Inclusive, muitos truques eu tava dando uma caçada Eles recomendam que a gente Faça no segundo controle Segure o R no primeiro controle E faça no segundo Eu não sei o que acontece, eu consigo fazer só no primeiro controle mesmo Ou só no segundo também Aqui ó, na tela de seleção de personagem aqui Na seleção das naves aqui A gente vai segurar o R E a gente vai fazer o comando Traz baixo frente XYAB Traz baixo frente baixo XYAB E a gente vai escolher automaticamente Esse coelhinho aí O tal do Rabio Se você fizer esse truque no controle 2 Você vai habilitar um outro personagem igual ele Só que de cor verde Coloração verde Chamado Lepus Tá? Então Esse truque eu fiz só no primeiro controle Tá? Então você pode testar aí que vai dar certo Tá? E você fazendo o segundo Você vai liberar o tal do Lepus Tá? Pode ver que essa navezinha aqui Em comparação com as outras naves Ela é uma nave menor Então ela se torna um alvo Um pouquinho mais difícil de ser acertado Em teoria né Porque na prática Eu sou ruim pra caramba Nesses jogos Então eu sempre sou acertado Então assim né Só que ela tem um tiro muito forte Cara Eu vou tentar aqui Pegar o upgrade total aqui dela Pra vocês verem Quão potente é o tiro Dessa Dessa navezinha aqui Calma Ó Já me lasquei Beleza Beleza? Ó E fica esses Esses pinguinhos verdes aqui Faz parte do tiro dela Eles perseguem os inimigos Ó lá É muito legal Esse já é o tiro máximo Tá? Eu vou chegar até o chefe Só pra vocês terem uma noção Do que eu tô falando aqui Ó Eu vou deixar esse p girando aí na tela Aerofights Caso você não conheça Eu recomendo que você baixe aí É um É um jogo de nave muito legal Como o pessoal chama muito Shumup É um jogo bem legal Recomendo aí Ó Agora é o chefe Bora pra ele Aqui ó O tiro máximo Geralmente Ele tem um tempo de duração Tá? Então Quanto mais você ficar apertando É pior Ó Tá vendo como é rapidinho? O tiro Ó Já Perdi o tiro máximo Mas ó É uma nave Muito forte Cara Muito forte mesmo Beleza É isso aí ó Tá vendo? Bem rápido Ela tem um tiro muito forte E ela é um alvo Que é difícil de ser acertado Então galera É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Aí da dica Lembre-se que vocês podem Enviar as dicas De vocês também Aqui pra gente Tá? E podem escolher Qual Dos youtubers Que fazem parte Aqui do DG Que vão fazer a sua dica Beleza? Não precisa ser exatamente eu Pode ser qualquer outro Que de repente você curte mais Pô Prefiro que o Shibone Faça a minha dica Prefiro que o Zed Prefiro que o Ovan O Kael O Namirukai Cara É só mandar E você pode escolher Tá? E você pode mandar isso Lá pela nossa página Na www.facebook E eu passei no meio Dos tiros Ali Cara Eu vi isso Eu vi essa zoeira Mas então Aí você pode mandar por lá Tá? A gente pode Vocês vão estar sempre atualizados Também das coisas Que a gente faz aqui no canal Tá? É o que eu sempre falo Às vezes o YouTube Ele demora um pouquinho Pra atualizar Os inscritos Do que tá rolando no canal Então por lá Vocês vão ter sempre Essa atualização mais precisa E por lá A gente vai poder Conversar também E você mandar as dicas De vocês E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Agradeço mais uma vez E me desculpo Pela demora Aí com o Kura Yotan Meu amigo Kura Yotan Que mandou a dica aí pra mim Beleza? Então eu fico por aqui Até o próximo EG Dicas Fui! Tchau